Tamanho rap extra G, meu verso faz estremecer A nego na avançada rima, na caneta vem poder Sem padrões eu crio o clima, moda não vai nos prender Cortando língua grande porque não precisa emagrecer Corpo fechado, santo forte, Cris, você sabe o porte Traz os drinks, vem o money, sem brinde, agenda cheia Na vitrine tamo top, só um toque, tamo forte Visto a peita, hip hop Nos rejeita, fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita, nos rejeita, fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita, queremos igualdade e fim a diferença Não questione minha inteligência Querem que eu emagreça pra aumentar minha audiência Me ignoram como humana é demência Sem clemência, cicatrizes e bullying tira a inocência Fora da frequência, mesmo assim eu sigo Não me rendo a exigência Não me rendo a exigência, fico com minha aparência E na time work linda prossigo Nos rejeita, fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita, nos rejeita Fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita, beleza a que tem Tô trazendo as de cem Seu comentário vem Tá um pouco além Sou bom o bastante Disso você sabe bem SNJ representa Pique, o tem Tô bem no manequim Visto que me convém As regras que empurram não Não me contém O estilo faz ju, charme que reluz Minha cruz vem Corre dessa mina é chave Vixe, não tem pra ninguém Nos rejeita Fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita Nos rejeita Fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita Nos rejeita Fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita Nos rejeita Nos rejeita Fico careta Homem que é homem, não tem medo só Aceita